Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Edmundo González Falé nasceu a 24 de junho de 1946 no Porto Mas estudou na Escola Industrial e Comercial de Lagos A sua carreira começou no grupo Baby Twisters Tendo depois, na década de 60, sido convidado para o grupo Ecos Nesta altura, vivia em Cascais e participou noutros grandes grupos Como o Conjunto Mistério e o Sindicato Ainda nos anos 60, dedicou-se também à sua atividade profissional Como desenhador no ateliê A solo, a sua carreira iniciou-se em 1965 Com a edição do seu primeiro disco Ao qual se sucedem vários outros até aos anos 80 A sua profissão como desenhador leva-o ao Algarve Onde se fixou e desde a essa altura Que faz espetáculos em vários hotéis, casinos e festas por essa região Participou no Festival da Canção em 1979 Com os temas País das Maravilhas, de Fernando Guerra Na primeira semifinal e depois com Canções em Flor De Artur Lucena e Carlos Santos, na terceira semifinal Sendo que se classificou em ambas as ocasiões Em oitavo lugar, não sendo finalista No ano seguinte, voltou a concorrer Desta vez, na segunda semifinal Com o tema Nossa Cantiga de Amor Com a sua autoria Em parceria com Jorge Pinto Classificando-se em sexto lugar Execou nessa semifinal Ainda em 1980 Editou um single com uma versão do tema Vencedor do Festival da Revisão Da Canção em 1980 What's a Nada Here, de Johnny Logan Desta vez intitulada Um Ano ou Um Dia Foi um dos cantores que fez parte Do Interact Do Festival da Canção de 1992 Interpretando vários temas Nacionais e Internacionais Em conjunto com Nuscha, Tolial, Paulo Duarte Gustavo Sequeira E Paula Oliveira Hoje trouxemos aos dois dedos de conversa Mais um amigo do nosso cantor Edmundo Falé Que durante algum tempo Nos anos 90 Conviveu de perto com ele Chama-se José Casimir Uma figura portimonense bem conhecida Olá José, bom dia Bom dia Olha, sei que trabalhaste Com o nosso Edmundo Falé Porque na altura Tu estavas no Hotel Algarve Como que tiveste quase praticamente A tua vida toda Eras assistente de direção Como é que foi esse tempo De convívio com o Edmundo Falé? Foi um tempo excelente Porque o Hotel Algarve Tem uma Uma boata A gente chamava a boata Na altura Sim, sim, sim Construída dentro De uma gruta Completamente verdadeira Dentro de uma rocha Exatamente Uma coisa espetacular Uma obra de engenharia Muito à frente No seu tempo, não é? Exatamente Mas aquilo tem pouca engenharia Porque aquilo foi efetivamente Construído Dentro da própria gruta Sim, sim Não houve assim Grande Construção Foi aproveitada a gruta E foi feita A discoteca Na gruta E a discoteca Chamava-se efetivamente A gruta A gruta Só que depois Quando o Edmundo Falé Com o outro sócio O Sr. Vítor Andrade Foram por lá É que Passou a ser O Edvix, não é? Alugaram Alugaram A gruta E a gruta A partir dessa altura Passou a chamar-se Edvix Ed de Edmundo Edvix Ed de Vítor Vítor, exatamente Era uma discoteca Com algum prestígio Na altura Marcava a diferença Era muito prestigiada Na altura Muito, muito, muito Bem frequentada E eles dois Conseguiram dar vida A uma coisa fabulosa Que existe ainda No Hotel Algarve E na altura Não estava a ser explorada Como deve ser Devidamente Exatamente E não sei quanto tempo É que durou Portanto, essa parceria Alguns anos Alguns anitos Não muitos Mas alguns anitos Claro Tu na altura Pronto, trabalhavas No Hotel Algarve Como já referia Aliás, estiveste lá Uma vida inteira 22 anos No Hotel Algarve Depois mais 12 No Sol Verde Nos casinos Que fazia parte também Do Hotel Algarve Na altura Hoje, já na reforma Guardas com saudades Esses belos momentos No tempo em que o turismo Enfim, tinha uma palavra Grande Teto turismo Os clientes eram Clientes com algum Poder de compra E trabalhar na hotelaria Significava remuneração Acima da média Exatamente Na altura Posso dizer-te Com o maior das franquezas Que os melhores carros Os melhores apartamentos Tudo o que havia de bom Era efetivamente Pertencente à malta Que trabalhava no turismo Na hotelaria Sem dúvida Porque Porque naquela altura Havia uma coisa Que era fabulosa E que dava muito dinheiro Às pessoas Que eram Os câmbios As diferentes moedas Que haviam Faziam as pessoas Ganhar muito dinheiro Em câmbios também Exatamente E a qualidade E a qualidade da clientela Que não tem nada a ver Com a clientela Do hoje em dia Sim, sim, sim As gratificações Já eram muito boas Outros tempos E os câmbios E os câmbios Exatamente Mas hoje em dia Os hotéis de 5 estrelas Para encherem os hotéis Começaram a fazer Prece de 3 estrelas E os desgraçados Dos 3 estrelas Têm que Ofrecer o quarto Para faturar alguma coisa Nos restaurantes e no bar Olha O Edwix Como tu já referiste Era uma destaca Muito bem frequentada E faziam Tens alguma lembrança De fazer ela Alguns shows Algumas coisas De animação O Edwix O Edmundo Era cantor Também cantava Sim, claro Claro Portanto dava Umas noites De espetáculo Lindas também Na altura E havia Uma seleção De De entrada Das pessoas Tinha o que bem vestidas Era diferente Era diferente Do que é hoje Exatamente Olha Nunca mais estiveste Com o Edmundo Falé Não Desde que ele Ele foi para o Brasil Acho que viz no Brasil E É para a sala com ele De vez em quando Através do Facebook Do Facebook Eu vou tentar um dia destes Tentar falar com ele Pode ser que Possamos ter aqui Uma conversa Acho Acho bem Acho bem Isto é Uma ideia que surgiu No outro dia À mesa do café E pronto És a segunda pessoa Aqui a desfilar E muitos mais virão Quem sabe Que isto não Que isto não vai dar Assim uma coisa Assim maior ainda Olha Vamos escutar Um tema Do Edmundo Que vão desfilar aqui Que é o Palavras Um gosto De enter-te Nas dedes de conversa De Alvar FM Um grande abraço José Casimiro Até à próxima Obrigado É um prazer E adoro Me falar sempre contigo Ok, obrigado Há palavras Eu bem sei Mudam vidas Ditam lei Dependem só De como são Escritas Umas brilham Como estrelas Outras nem Quero dizê-las E muitas Perdem por Não serem ditas Oh, oh, oh São Palavras no ar Ditas sem pensar Quando queres Não as dizes São Beijos de verão O mundo a girar São respostas Infelizes São Quando o dia cai Palavras de amor Palavras de amor Nesta bela Canção Oh, oh, oh Pai Diz sem hesitar Não deixes morrer Nos teus lábios É palavra Amar Há palavras Para animar Que até nos fazem cantar Dois dedos de conversa Todos os dias Dois dedos de conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvura Fiem Na Alvura Fiem Ó Amai Amai Amai